Chagas, a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso deflagrou na manhã desta quarta-feira uma mega-operação para desarticular uma organização criminosa que atuava na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA, e teria desviado cerca de 150 milhões de reais em operações fraudulentas no transporte e comercialização de produtos florestais. A operação intitulada Terra Vista deve cumprir 128 mandados de prisão, além de 12 mandados de busca e apreensão em 22 municípios do Estado de Mato Grosso. Os alvos da operação são representantes legais e operacionais, engenheiros florestais e ex-servidores da SEMA, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Entre os mandados de prisão havia uma pessoa aqui de sorriso, porém, esse mandado de prisão aqui no município não foi cumprido, pois o alvo e o suspeito não foram localizados. A Polícia Judiciária Civil também não informou o nome desse suspeito. porém, a gente continua acompanhando essa operação, a operação Terra Vista do Meio Ambiente, e a qualquer momento nós voltamos com mais informações na nossa programação. Eu volto com você no estúdio, Chagas, com imagens de Lucas Torres, Larissa Griebler para o Balanço Geral. Tchau. Tchau.